Leitura Bíblica do Livro de Atos dos Apóstolos, Capítulo 26 Então Agripa disse a Paulo Você tem permissão para falar em sua defesa A seguir, Paulo fez sinal com a mão e começou a sua defesa Rei Agripa, considero-me feliz por poder estar hoje em tua presença Para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus E especialmente porque está bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles Portanto, peço que me ouça pacientemente Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno Tanto em minha terra natal como em Jerusalém Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem Que, como fariseu, vivi de acordo com a seita mais severa de nossa religião Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança No que Deus prometeu aos nossos antepassados Esta é a promessa que as nossas doze tribos esperam que se cumpra Cultuando a Deus com fervor dia e noite É por causa dessa esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus Por que os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos? Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível Para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém Com a autorização dos chefes e dos sacerdotes Lancei muitos santos na prisão E quando eles eram condenados à morte Eu dava o meu voto contra eles Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los E tentava forçá-los a blasfemar Em minha fúria contra eles Cheguei a ir à cidade estrangeiras para persegui-los Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco Com autorização e permissão do chefe dos sacerdotes Por volta do meio-dia, ó rei Estava eu caminhando Vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol Brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo Todos caímos por terra Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor Então perguntei Quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor Sou Jesus A quem você está perseguindo? Agora levante-se Fique de pé Eu lhe apareci para constituí-lo servo E testemunho do que você viu a meu respeito E do que lhe mostrarei Eu o livrarei do seu próprio povo E dos gentios Aos quais eu o envio Para abri-lhe os olhos E convertê-lo das trevas para a luz E do poder de Satanás para Deus A fim de que recebam o perdão dos pecados E herança entre os que são santificados pela fé em mim Assim, rei Agripa Não fui desobediente à visão celestial Preguei em primeiro lugar Aos que estavam em Damasco Depois aos que estavam em Jerusalém E em toda a Judéia E também aos gentios Dizendo que se arrependessem E se voltassem para Deus Praticando obras que mostrassem o seu arrependimento Por isso os judeus me prenderam no pátio No templo E tentaram matar-me Mas tenho contado com a ajuda de Deus Até o dia de hoje E por esse motivo estou aqui E dou testemunho Tanto a gente simples Como a gente importante Não estou dizendo nada Além do que os profetas E Moisés disseram Que haveria de acontecer Que o Cristo haverá de sofrer E sendo o primeiro a ressuscitar Dentre os mortos Proclamaria luz para o seu próprio povo E para os gentios A esta altura Festo interrompeu a defesa de Paulo E disse em alta voz Você está louco, Paulo As muitas letras estão te levando à loucura Respondeu Paulo Não estou louco Excelentíssimo Festo O que estou dizendo é verdadeiro E de bom senso O rei está familiarizado com essas coisas Ele posso falar abertamente Estou certo de que nada disso escapou Do seu conhecimento Pois nada se passou Num lugar qualquer Rei Agripa Crês nos profetas? Eu sei que sim Então Agripa disse a Paulo Você acha que em tão pouco tempo Pode convencer-me A tornar-me cristão? Paulo respondeu Em pouco ou em muito Peço a Deus que não apenas tu Mas todos os que hoje me ouvem Se tornem como eu Menos estas algemas O rei se levantou E com ele o governador e Berenice Como também os que estavam assentados com eles Saindo do salão Comentavam entre si Este homem não fez nada Que mereça morte ou prisão Agripa disse a Festo Ele poderia ser posto em liberdade Se não tivesse apelado para César Se não tivesse apelado para César Se não tivesse apelado para César O rei se levantou do salão